O final do mês de Maio aproxima-se. No livramento, os dois postos na plataforma ainda estão incompletos e as consolas ainda não chegaram à estrada para a Torre de Aires, embora já estejam a ser colocadas entre o livramento e a luz. Entre a luz e a estrada das Pedras del Rey, nota-se pouca diferença desde a última vez que aqui estive, mas na estrada de São Pedro, às portas de Tavira, as caixas estão concluídas e nota-se a presença de valas até à estação. No passado dia 26 de Maio, chegou a Tavira uma Drezine, que ainda se encontra parqueada na estação. Uma vez que as minhas aulas terminam dia 30, espero nesta semana que começa, ir ver como estão as obras entre Tavira e Vila Real de Santo António. 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.